A música que eu vou cantar agora, que é uma das mais importantes do meu repertório, tem uma história longa na minha vida e fala de um elemento que é o elemento chave da nossa espiritualidade aqui no Brasil. Cada país tem o seu elemento, nas nossas religiões, inclusive todas as religiões, esse é um elemento recorrente, que é o elemento água, que o Brasil, na verdade, toda essa problemática do Brasil, que a gente assiste, que tem o pano da corrupção, esses problemas, é por trás disso, existe uma disputa de uma coisa que o mundo quer, o mundo quer tirar do Brasil, aliás, a questão da água, ela está desde os tempos do Vale do Rio Jordão, aquela briga toda que existe de Síria, de toda a coisa das religiões que se formaram naquela região no Vale do Rio Jordão, tudo está em torno do manancial da água, o problema da água é um problema basal da vida no planeta e que se torna cada dia mais grave esse problema e a gente se encaminha para uma volta de água e o Brasil é uma imensa caixa d'água, então o mundo fica de olho querendo que o Brasil não dê certo, fique sempre vulnerável e existe uma torcida de urucubaca do mundo contra o Brasil, isso é uma coisa que a gente sabe que tem e nós, como um povo muito vulnerável, ainda a sociedade muito vulnerável, que essa é a palavra que define a nossa sociedade hoje, o que está vivendo? É vulnerabilidade. Os outros povos são iguais em defeitos, não tem nenhuma vantagem, a única coisa é que estão adiante na história e se tornaram menos vulneráveis, mas voltando à coisa da água, eu acho que a água é o grande baluarte a ser defendido pela etnia brasileira, então é por isso que essa música é importante na academia. Terra, planeta, água, terra, planeta, água, terra, planeta, água, Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre o profundo grotão, Água que faz inocente viaja e deságua na corrente do ribeirão, Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão, Águas escuras dos rios que levam a peitão, Águas escuras das pelas, Águas escuras da rio e desamorna e desamorna e desamorna, Águas que levantam a sede da população, Águas que caem das peras, Do leu das cascatas, Ronco de trunfãs E depois dar-me tranquilas no leito dos lábios, no leito dos lábios. Água dos rios para pés, onde há a mãe d'água, é misteriosa a canção. Água que o sol evapora, o céu vai embora, virado em vez de algodão. Gotas de água da chuva, paléria com iris sobre a plantação. Gotas de água da chuva, tão tristes, tão lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos, são as mesmas águas que encharcam o chão. E sempre voltam por mim, diz, no fundo da terra. O fundo da terra, terra, planeta. 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 O fundo da terra, terra, planeta.